Construir Muito mais do que espaços e metros quadrados, a Graal Engenharia constrói projetos de vida. São mais de 17 anos no mercado, transformando a vida de famílias que sonham com a casa própria. Uma história construída passo a passo, tijolo por tijolo, sempre focada em qualidade e inovação, em todos os detalhes. São mais de 195 mil metros quadrados construídos e mais de 2.500 unidades entregues nas melhores regiões da Zona Leste de São Paulo, números que comprovam a nossa experiência e solidez no mercado imobiliário. Desenvolvemos projetos sustentáveis que contribuem com o entorno e proporcionam bem-estar para as famílias que moram em nossos empreendimentos. Há quatro anos consecutivos, entre as 100 maiores construtoras do país. Em 2022, ocupamos a 47ª posição no ranking INTECH, estando entre as maiores 50. A Graal Engenharia possui diferenciais únicos em seus projetos. Certificação INTECH, ISO 9001 e nível A na certificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Construir com mais qualidade pelo menor preço. Esse é o nosso propósito e é isso que nos move todos os dias. Graal Engenharia. Construímos por você.